Uma moto beirando a um milhão de reais, mas de multas. É isso mesmo. Isso aconteceu em Moarama na manhã de quinta-feira, quando agentes do trânsito localizaram a motocicleta na Avenida Tiradentes. A moto em si é uma retirada quase que normal, faz parte do nosso trabalho do dia a dia, do trabalho dos agentes. O que a gente lamenta é que chegue a esse ponto, de ter tantas infrações de trânsito registradas por essa moto. Isso mostra que o condutor, na verdade, não tem responsabilidade nenhuma ao se movimentar dentro da nossa cidade e coloca outras pessoas em risco. Como, por exemplo, nós temos mais de 60 avanços de sinal vermelho por parte dessa moto. Mais de 60. Isso significa o quê? Perigo para outras pessoas. Não só para ele, mas para outras pessoas. E a gente precisa acabar com isso. E os agentes estão trabalhando nesse sentido. Tem multas para escolher. Avanço de sinal vermelho, estacionamento irregular e não apresentação do condutor. Tudo isso somou cerca de 500 mil reais em três anos. A localização foi possível graças ao trabalho conjunto já realizado pelo Omotrans para identificar por meio das câmeras os veículos em situação irregular. É graças à dedicação, principalmente, dos nossos agentes. Às vezes, eles localizam, já sabiam dessa moto, já sabiam dessa situação de atraso de multas, enfim, desses avanços de sinal vermelho. E localizaram a moto em movimento aqui na cidade e aí abordaram e conseguiram reter. A retirada acontece a partir do pagamento de todas as multas. Olha, com esse valor aí de quase meio milhão de reais em multas, vai ser muito difícil, né? Porque até... Mas a moto é encaminhada para o pátio, faz o recolhimento lá, oficial, e ele vai ter que quitar todos esses débitos. Só ganhando a loteria, né? Só se ganhando a loteria. Música Música Música